Música Boa tarde pessoal, companheiros e companheiras que estão por aqui, meus ouvintes, amigos, camponês, sofredor pela guerrilha da Araguaia, como eu fui um, em 1973, dia 14 de outubro, eu fui preso pelo exército, eu fui preso, trabalhando, e fui preso como terrorista, me carregaram, a tardezinha, para cima da Serra das Andorinas, no helicóptero, na cadeira bem atrás, na cadeira aberta, eu fui sair para lá, eles tinham me deixar em cima da serra, e fizeram muita volta em cima da serra comigo, e eu entontei, encostei na parede do helicóptero, fechei os olhos, eles falaram assim, se esse bandido é sabido, não vai ficar não, aí quando deram umas três voltas, e vi que eu não ficava, desceram para Xambioá. Quando eu cheguei em Xambioá, já tinha companheiro preso lá, no alojamento, todo mundo deitado no chão, em cima de pedra, aí quando foi no outro dia, me chamaram para lá, porque eu cheguei lá e me chamaram para lá, para Xambioá de Judiaria, aí eu fui, fui pendurado, para dar notícia do povo, porque naquela época, eu mandei fazer 30 sacos de farinha do amandioca que eu tinha, mandei fazer, quem foi fazer a farinha, foi até o cumpadre doutorzinho, conhecido por férias, ele está aí, e a comadre Meliana e o irmão dele, o irmão dela. Então, e comprei 240 sacos de arroz, do dinheiro que eu ganhei na Monsenoleta, trabalhando na castanha, que eu tinha umas tropas de burro, no fim da salva, eu tirei 2 milhões e 55 mil, naquele tempo do cruzeiro, de saldo. Então, por causa dessa farinha, esse arroz que eu tinha comprado, aí diz que aquele arroz que eu tinha comprado, aquela farinha que eu estava feita, era para dar padina, que eu conheci ela em 70, que ela fez um parto de uma mulher minha, e nós tratávamos de cumpadre. Quando foi em 72, que chegou ao comando do exército, atrás do pessoal, e não sabiam o que era, ela subiu para o mato, mas ninguém sabia o que era. Então, ela foi lá onde eu estava, no Cajueiro, depois de 2 anos, em 73, dia 29 de agosto de 1973. Ela chegou lá, no Cajueiro, visitar eu, visitar a menina que ela tinha pegado, umas 3 horas da tarde, com 14 companheiros, eu não lembro de tudo, mas um bocado eu sei, Pedro Gildo, Josia, Raul, é o Mundico, é o Lauro, e tinha outros, e as mulheres eram quatro, era ela, Valquira, Aura, e Tuca. Pois é, aí eu fui preso, fui torturado, eu fui pendurado, um dia, duas horas da tarde, foram me tirar oito horas da noite, batendo muito, que eu estou aleijado, eu estou sem dente aqui na minha boca, porque foi botar choque na minha boca, foi o choque mais ruim que eu peguei, choque por o próximo, o chefe todo quando eu peguei, mas o choque mais ruim que eu peguei, foi o choque da boca, arrancou logo dois dentes, assim, na minha boca, e os outros ficaram embora, e acabou. Então, fiquei 45 dias preso, 30 dias foi de sofrimento, feia todo dia, nem só eu, com meus companheiros, botaram eu para cavar um buraco lá na base, para mim, se enterrar eu vivo, cavei o buraco até dando assim no meu pescoço, quando eu estava acabando de cavar o buraco, me tiraram de lá de dentro, me levaram lá para um lugar, para tomar um remédio, porque sempre que eu ia morrer, tinha que morrer mesmo no conforto. Aí botaram o Zé Maria, punhado do Totozinho, que está bem aí, para acabar de cavar o buraco, ele entrou no buraco, não deu muito conta de cavar o buraco não, logo saiu, ele quis dar um desmaio. Com pouca hora, chegaram com a cabeça do senhor Ari, botaram lá dentro do buraco, quem botou a cabeça, quem ajeitou a cabeça do Ari, foi o doutorzinho, está bem aí ele, foi quem ajeitou a cabeça do Ari. Mas botaram só um pouco de terra, e quando eu vim vindo lá para cá, eu fui tomar remédio lá na base, aí quando eu vinha vindo, estava o doutor Patrícia, me chamou bem, vem cá bandido, eu ia entrar lá para o alojamento, vem cá bandido, aí eu encostei, pensava que ele ia me empurrar dentro do buraco, aí ele mandou, olha para dentro desse buraco aí para baixo, eu olhei para dentro do buraco, quem é que está aí? Eu digo, não conheço, não sei quem é, quem não sabe o que é bandido, tu não sabe o que é teu amigo? Eu digo, olha o amigo, o Ari, não doutor, eu não sei se ele é meu amigo, eu conhecia ele, mas ele nunca me fez mal, eu também, eu não tenho assim, mas eu também não tenho raiva dele não, mas aí ele disse, então era teu amigo mesmo bandido, aí me levaram para lá, para baixo, no outro dia me empenduraram, às três horas da tarde, foi duas ou três horas, passei até oito horas da noite, empendurado, ele botava uma hora em cima, e meia hora embaixo, uma hora em cima, e uma hora embaixo, e, quando eu saí de lá, já não pude mais, foi oito horas da noite, já não pude mais caminhar, me encostei lá no canto, caí lá no chão, fiquei lá, quando eu entrou, eles entraram com os, finados é faria, que hoje é finado, ele não aguentou, morreu, eles entraram com ele na porta, já empurraram ele em cima do mago, o mago aí empurrou em cima do outro, já empurrou em cima do outro, eu quero fazer o balão dele lá dentro, até quando ele caiu também, aí me tiraram, eu saí caminhando para o alojamento nosso, fui caminhando e caindo, até quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, que eu entrei dentro do alojamento, tornaram a me botar para fora, já vai dentro do buraco, passei a noite no buraco, eu não vi, passei ruim, para mim que passei ruim, porque eu já estava passado, quando foram os dias sete horas, me tiraram do buraco, aí me levaram lá para o hotel, para tomar um café lá, aí quando eu cheguei lá, não aguentei mais em tomar café, não tomei nada, voltei para trás, então, eu tive perca de 240 sacos de arroz, 30 sacos de farinha, 10 sacos de milho, quem fez a farinha está aí, não estou mentindo, eu estou torturado, meus braços não estiram aqui, isso aqui foi pau de araro, não estiram, estou, apanhei muito, o, teve um companheiro que foi para o buraco também, tiraram ele do buraco, botaram lá em cima, numa casinha, na casa de judiaria, chama-se Zé Madalena, eu não ouvi, suntei, a hora que mataram ele, deram só um tiro nele, outro dia eu passei lá, uma companheira lá, porque eles botaram para nós tirar umas pás, nós passei uma bela, a barraca lá, estava duas cordas, meralho de sangue, um dia estava ao lado da corda, meralho de sangue, e estava o pôr de sangue no chão, e ele se sumiu, o filho dele procurou para mim, não dava para Santa Cruz, por isso que eles botaram o filho dele, bateram o muro no rapaz, que era o rapazote, botaram para Santa Cruz, junto com o filho meu de criação, para ir reparar por lá, se tinha alguma coisa por lá, quando ele chegou no outro dia, procurando o senhor Beca, você não viu o papai não, sabe onde ele foi não, o meu filho eu não vi, não sei, só se botaram para Xambéu, mas eu sabia que eu tinha visto, nem só eu, como o Finale Sinésio, que já morreu também, se não tem uma hora do tiro, e muitos, e renovar, e tudo estava junto com nós lá, companheiro de luta, então tem muitos companheiros doentes, todos os companheiros que estão vivos, estão tudo doentes, como eu estou doente, precisando, e a autoridade tem a dor de nós, e socorra nós com o nosso direito, se nós tivermos direito, para nós recebermos a nossa identização, para ver se nós morrermos no trato, porque todo mundo é sem condição, não tem condição de se tratar, como eu sou um, não tem condição de se tratar, a ex-mulher minha, que nós estamos casados no civil, nós se larguemos um tempo desse, faz uns 11 anos, e ela está louca, porque, no dia que ele me prendeu, dia 14 de outubro, eu tinha que botar essa farina lá na roça, para o dia que ela descansou lá no São Gerardo, ele chega lá, arrumeu, e magro, e parece que Iva, querendo que ela levantasse de resguardo, na verdade, não tinha nem capaz de despachar, para ir atrás de mim, 50 quilômetros de pé, ela pegou um problema ruim com ela, hoje em dia, ela se acha, é louca, ela não tem mais a mente que ela tinha não, fala toda a mente dela, e, como tem também, em Xambiol, o moço, ele está, muito doente, ele vive assim, meio besta, o senhor, o senhor, o senhor Piscida, e muitos por aqui, o senhor Benigo, passou, três vezes na Bacaba, preso, lá na Bacaba, perdão, tudo que foi de arroz, o senhor Zeca do Jorge, largou a roça de arroz dela, a mulher de resguardo, e foi, mata, obrigado, e todos, companheiros que foram, presos, que foram para o mato, nenhum foi de gosto, foi tudo de contra vontade, então, lá na base, mataram o Zé Madalena, lá na base, se sumiu nosso amigo Graça, se sumiu o domiciano filho do Graça, é, lá ficou, lá ficou morta, o Valquira lá, e ficou, os alunos se putaram lá, ninguém achou lá, eu fui três vezes, mas seu Paulo Fontela, para mostrar o buraco, que eu cavei, lá em terra viva, e foi a cabeça do seu alí, lá para dentro, e a cabeça do mundico, que eu vi, peguei na cabeça do mundico, lá de noite, e me amostrar, lá para cima, e me amostrar a cabeça do mundico, disse que era para ir lá, para ir naquele buraco, então, dizem, que quando o chefe de lá, que era chefe, saiu de lá, ele, não vou passar o trator, e derrubou tudo, que ele foi de pé, de pouco ao redor, e aquele buraco, ele entupiu para lá, eu só não fui dizer, que é o companheiro, porque ele pode me prejudicar, então, eles pensavam, eles sabiam o que ia acontecer, eles estavam comigo, amarrados meus braços, estavam comigo amarrados, derrubados no chão, cinco horas da tarde, e, aí, querendo que eu contasse, o que eu não sabia, aí, eles falaram assim, rapaz, mas nós somos covardes, nós quatro homens, para ir ao dia do homem amarrado, o outro falou disso, olha, não é só, que faz medo, mas logo vai vir um retorno, contra isso, e nós aqui, não estamos no sofrimento, e o outro falou, não é mesmo, rapaz, pois é, então, gente, o sofrimento, de cada quem, eu estava naquele tempo, era município de São Gerardo, o sofrimento, na base de São Gerardo, foi grande, e lá, foi um preso, daqui da Avacaba, para lá, seu Manel Dino, quando chegou lá, ele falou assim, oi gente, eu pensava que aqui, é um lugar, mais caro, mas aqui está sendo pior, que a Avacaba, a Avacaba, para mim, era um lugar perigoso, mas a Avacaba, era um lugar manso, um lugar perigoso, foi Xambioá, então, isso é um mesmo pessoal, e ninguém sabe para onde, para onde foi que botaram, eu andei mais São Paulo, andei o antrasado, mais eles, lá por Avas, umas poucas de vez, andei mais, mas ninguém sabe muito, onde ficou não, e muito obrigado, gente, muito obrigado, muito obrigado, companheiro Beca.